E aí galera, suavidade né? Cru Detonados BR aqui com Team Fortress 2 Ahn, peraí Mó feio aqui Meu inventário tá desligado, isso acontece quando a Steam tá sobrecarregada ou quando eu tô com o coixinho aberto muito tempo sem jogar É relativamente normal, mas porra é uma droga, eu queria ter meu inventário Ô meu amigo Starkiller tá aqui Então tá, agora eu vou tá aqui mostrando pra vocês a classe defensiva Demon Man Recomendo que você a use só pra defender né, mas Demon Man é muito bom pra ataque também E aí é com você jogar ou na defensiva ou no ataque Ah sim, eu estarei gravando Penumbra em breve né, por enquanto tô no Team Fortress mesmo Tô meio que enrolando com Penumbra, mas prometo trazer novos vídeos em breve E já ganhamos aqui o mapa, o mapa da Dust Bowl, o meu mapa favorito pra falar a verdade O Team Fortress Peguei um safadinho ali Vou pegar mais safadinhos aqui, olha só Aqui é o final de fase, quando você ganha né, o mapa aqui é de ataque e defesa Quando você ganha, você tem críticos de graça E os seus inimigos ficam indefesos né, ficam envergonhados, vamos dizer, eles se rendem né, porque perderam Então tudo que eles podem fazer é se render Alright Então tipo, é um mapa de ataque e defesa A gente tem que atacar, o time azul sempre ataca, o time vermelho sempre defende Defende dois pontos, que vocês podem ver embaixo aqui, né, da minha tela Tem dois quadrados vermelhos, o da direita tem um cadeado, vocês tão vendo Então, primeiramente o time azul tem que atacar o primeiro ponto pra depois atacar o segundo ponto Como atacar o ponto, é só ficar em cima do ponto É meio que uma plataforma, é muito simples capturar Sério, é muito simples capturar O problema mesmo é o time que defende, aí já fode a história toda Tranquilo aqui Então aqui é o começo, nosso time tá na desvantagem, claro O time da defesa do ataque sempre se fode Eu já me fudi aqui, não quero qualquer Espero que eu não seja, aí meu inventário voltou Então bora fuder alguns caras aqui Apesar do Demon Man ter grenade launchers como armas primárias Eu uso a arma secundária, no caso é stick launcher Para atacar Se você sabendo usá-la, é uma arma muito apelativa É tão apelativa que os caras choram no servidor quando você usa Pelo menos choram quando eu uso Falei epicamente aqui, bora tentar de novo Faz um tempo também que eu não jogo, então Bora dar um jeito aqui Tô meio que perdido, vamos lá Aqui uma estratégia, entre pela janela, agachados Bem style, é, nossa, counter-strike Nossa, counter-strike Então vamos lá, matei o filho da puta que tinha matado E agora vamos capturar o ponto, galera Capturar é só ficar em cima Quanto mais pessoas em cima do ponto, mais rápido vai Você captura Nossa, tá uma blood mess aqui Eu odeio quando isso acontece Fogo, explosões É até difícil de enxergar Então tá, eu tava explicando como que eu uso essa stick launcher, né Então vocês basicamente atirem, né Onde vocês querem De preferência quando for atirar, acertar grandes números pra cima E logo depois você já aperta o botão 2 Aí quando você atira, ela vai explodir Atira e explode, atira e explode É muito útil É muito, é uma arma muito letal Certo? Além de você poder acumular o dano, né Tipo, atirando já alguns stick launchers no chão Assim Aí depois você explode de uma vez Vai dar um dano bem mais severo Além do splash damage Splash damage é... É... Como é que eu posso falar? É... É explosão, né? Splash damage Uma explosão... Que se espalha, né? Não é uma... Porra, eu tô sem palavras hoje Hoje Faz tempo que eu faço os... Faço... Nossa, faço os vídeos, tá bom? Aí Caramba Faz tempo que eu faço vídeo também Então perdi É... A minha fala Como é que fala Eu nunca fui bom de falar Falar sozinho Falar sozinho É... Falar com a câmera, tô ligado Mas fazer o que? Tem que fazer Então bora aqui Opa, eu acho que é um spy Não, não é um spy Então tranquilo Opa, não, 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 não Não, 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 não Sai, 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 sai Vocês viram que eu usei Eu fiquei fugindo, né? Do pyro E aí vocês atinham no chão Quando isso acontece Então vocês atirem No pyro mesmo A bomba vai ricochetear nele E... Você vai causar mais danos No cara Tá, tem um scout aqui Chatinho da porra Então bora aí Tem um Pyro aqui no fim do túnel Tenho certeza Fugiu Também depois da bomba que eu soltei na cara dele Nossa senhora Odeio, odeio, odeio Me travaram na saída Ai, droga Tô bem, tô muito bem Aqui tô usando teleporters Quando eu jogar de engenheiro eu vou explicar detalhadamente Como funciona O que acontece Enfim Perdi muita vida Vou esperar um health pack por aqui Cadê o health pack Eu já expliquei, eu acho, nos vídeos anteriores O esquema dos health pack Tem um health pack que regenera 100% da sua vida Tem outro que regenera 50% E outro 25% da sua vida É só realmente um reforço Pra você keep alive Tá, ali geralmente aparece Alguém, então vou ficar soltando Os stick launchers ali Matei um cara Sorte Eu não vi ele aparecendo Tá, ali tem um arqueiro Filha da puta Odeio arqueiros Pô, o Deus aí Tá me dando Me ficando Matei um cara Sempre fiquem por aqui Sempre fiquem por aqui Pra vocês se resupply Aparece munição de 50% E aparece a health pack de 50% 50% mais 50% dá 100% Então é uma boa maneira de você continuar a viva no ataque Nossa, tão rindo, tão rindo, tão rindo Tão rindo Pô, tão rindo Então o Shoja me prepara aqui pra eles É um Magic e um Heavy Parece que o Heavy já tomou conta da situação Valeu Opa, tem uma Sentry ali Que eu consigo acabar com ela Nossa É um Dominating Matei um Spy Eu acho que ele tá usando Dead Winger Dead Winger é quando Sai daqui Filha da puta Caralho O Scalch ele é a classe mais fraca do jogo Mas Quando ele te pega de perto Mano Nossa, um dano Um dano brutal Uma das minhas classes favoritas também Na verdade Todas as classes são minhas favoritas Eu Eu jogo em qualquer classe Menos Spy e Paro Eu jogo de Spy também Só que não com muita frequência Só quando eu realmente Meio time preciso Alguém pede Enfim Oh, não, não, não Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, Splash Damned Tem um Paro aqui embaixo Então, eu acho que é isso daqui A gente tá meio que Encurralado Tô atacando de ambos os lados Isso não vai acabar bem Eu Asseguro vocês Morre, filha da puta Nossa, caramba Eu vi os tiros ali Eu pensei Porra, fodeu agora Aí, agora eu tô com o Heavy Pra me dar um suporte Isso mesmo Heavy me dar suporte Eu ataco Ah, é Eu gosto também Demais do Stick Launcher Que é uma arma que Ela não Não vai reto Não vai reto Que eu diga Opa, opa Olha a oportunidade Olha a oportunidade Isso Destruir a Sentry deles Destruir a Dispenser deles Aê, mano Demoman também É muito 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 volátil A Buildings E o Mav desse tipo Tá vindo, tá vindo Tá vindo Morreu Ah, é Os Headpack também Apagam o seu fogo Acabam com o efeito De Bleeding É feito de Bleeding Quando você começa a sangrar E perde vida Poucas armas Vão ser feitas Mas, mesmo assim É letal Uma outra estratégia Que eu uso bastante É de você Assegurar Onde você vai Assegurar o seu caminho Você já lança Umas Stick Bombs Aí se um cara desorientado Não vê Ele vai passar por cima Com toda certeza Ou então Você só faz isso Para assustar Alguém mais experiente Então vou atacar Então vou atacar por aqui Os caras não devem Estar esperando o ataque Por aqui O Shep Estavam sim Caraca Carvalhos Esse Champion Mickey Daqui a pouco Vai me dominar Explicando de novo Dominar quando você mata Você mata um adversário Cinco vezes Ele não te mata Nenhuma vez Caramba, tem um Pyro Aqui, mano Sai Nossa, ninguém mata Desgraçado Carvalhos Aí, o cara Tá me dominando É, o Capitão Dave É, o Médico dele Ah, aproveita Meu filho da mãe Fazer o quê? Vou me focar nele Então, no Médico Ao invés do Heavy É o que você Normalmente deve fazer Mas quando você Só é Fuder mesmo com ele Com o Heavy Aí você Ataca só o Heavy Mas de preferência A melhor estratégia Com o Heavy Médic É atacar o Médic Vou ficar aqui Só no suporte Eu acho que eu vou morrer Se eu sair daqui Você pode também Já se preparar Contra inimigos Você cola Os Stick Bombs Que pagam Qualquer superfície Qualquer superfície Você pode se preparar Por exemplo A acabar com um Heavy O Heavy Ele vai se achar fodão Vai chegar pulando Indo na sua direção Aí o que você faz Você solta Um Stick Bombs Aí quando ele virar a esquina Ele morre Quase como aquele Scoti O desgraçado Tá colocando Uma Sentry Eu acho que não vai dar certo Mas deixa eu ajudar ele aqui É um Slow Pony Então eu sei Eu sei que ele sabe O que tá fazendo Se fosse outra pessoa Já ia xingar Ia falar Sai dali Ali o Heavy Que pode me dominar Eu odeio ser dominado Porra Eu não tô vendo ninguém Isso é meio que creepy Ae Ae caramba Olha só a oportunidade Ajuda o Scoti Ajuda o Scoti O Scoti Pra quem não sabe Captura Captura o ponto Duas vezes mais rápido E é isso aí Porra É nóis Carai Isso aí De novo A gente ganhou A segunda rodada Do Dust Bowl Que é consistido Em três rodadas Aqui é um Free Frag Mata todo mundo Que puder É isso aí Meio que abatedouro Vou parar por aqui Pra eu já separar as partes Senão fica complicado Depois pra editar A gente já volta